Olha, eu acho que a BioWare e EA estão querendo fazer uma nova coisa com o Anthem, acho que é uma coisa totalmente inovadora, né? Que eles querem elevar a frase, esse jogo é quebrado, pra um novo nível, eles querem dar uma nova definição pra essa porra. Porque é impossível, Anthem consegue ser um fracasso em tantas maneiras possíveis, de crítica, de venda, de gameplay e de comunidade, porque a comunidade de jogadores tá me dando um câncer, assim, que até agora os consoles e os computadores não estão aguentando mais. Galera, ontem a gente fez um vídeo falando que jogar Anthem pode quebrar o seu console, e apesar da galera achar que é clickbait, não é clickbait, é realmente verdade. Anthem tá tendo tanto problema, né, de hardware e software, que ele tá literalmente fudendo os PlayStations 4 do planeta, que agora, olha só que incrível, esse problema tá indo pro PC, nem a comunidade do PC está salvo, né? E também tem relatos de Xbox lá, né, tá? Só pra avisar que já tem vários relatos de Xbox também. Já tem até pra Xbox, ou seja, a Bioware tá assim, ó, preparada pra atacar qualquer console. Galera do Switch, se cuidem, hein? Se anunciarem, entram pro Switch, vocês estão putidos. Mano, não precisa nem sair pra Switch, cara, o Switch só de tá do lado de um Xbox, você já desliga. Ah não, mano, eu não... Olá, galera, aqui eu falo com vocês, eu sou da central, eu tô aqui com o White, gente, eu tô começando esse vídeo bem, porque eu não quero começar puto, tá ligado? Porque eu vou ficar puto com o longo do tempo. Mas, galera, como eu falei pra vocês, ontem a gente trouxe um vídeo falando que o Anthem tá quebrando, né, Playstation 4, e agora tá indo pro PC, né? Se você não viu esse vídeo, confia aí, dá uma checada lá, super recomendo, mas long story short, pra resumir, Anthem agora tá dando hard crashes em consoles de Playstation 4. Em outras palavras, o jogo vai lá, trava. O jogo travar é normal, isso rola em qualquer game, é de boa. Só que o game trava, crasha, e aí você vai pro seu menu do console, ponto. O problema é que o Anthem tá crashando e tá obrigando o Playstation a reiniciar, ele literalmente desliga o Playstation do nada. E o grande problema é que você ter o seu Playstation desligado do nada, faz muito mal pro console. Isso fode o console, é questão de memória, é questão de energia, é questão de hardware, tudo... É como se todo dia tu tirasse da tomada o teu computador pra desligar, tá ligado? Quer dizer, o console, tirar o console da tomada todo dia assim, ó. Fica tirando, colocando pra gente ver o que vai acontecer depois de um longo tempo. Não vai dar bom, ele vai travar, ele vai dar pau, entendeu? Porque ele precisa... tem galera que perde memória, tem galera que fode a memória em si do console e não consegue salvar mais nada. Tem galera que perde save, tem galera que perde placa de energia. Mano, tem N coisas que podem estar erradas e estão dando errado, simplesmente porque a galera tá jogando Anthem. Isso não é modinho, isso não é coisa que tá inventando. E isso é um problema sério que tá rolando, tem diversos e diversos posts de Reddit, diversos posts de fóruns da Electronic Arts, da EA Games, responsável pelo Anthem. Várias e várias centenas de pessoas estão tendo vários problemas semelhantes. Então, isso aqui é um problema seríssimo. A gente tá falando de consoles que estão sendo quebrados, né? Consoles que podem potencialmente perder a sua utilização, simplesmente porque tá rodando essa bosta mal-optimizada. E agora, né, pra minha surpresa, tá indo pro PC, velho. Pro PC... Você tem noção que agora até os PCs podem quebrar por jogar essa merda desse jogo quebrado? Tá, mas tu já desinstalou o teu aí pra não ter que ir esse problema aí? Vai que tu abre sem querer e fode o PC, né? Vai que... Eu já tô garantindo o meu PC, eu já desinstalei essa merda, já desintoxiquei meu computador. E olha só, agora eu não tenho problema, mas eu vou contar pra vocês os problemas que estão rolando. Então, literalmente, galera, desde o lançamento, desde a beta, né? Desde a beta quebrada, a primeira beta fodida desse jogo, a gente já tinha problema em vários consoles e em vários computadores. Eu mesmo experimentei o jogo e eu posso dizer, o jogo é otimizado, né? Mal pra caralho. Então, o jogo não roda bem. O jogo tem momentos que ele roda liso, tem momentos que ele roda pesado. O jogo come total a minha memória RAM. O jogo come total o meu processador. Ele utiliza 80%, 100% de processos do Windows. Então, assim, o jogo é muito, muito mal otimizado. O jogo dá crash, o jogo dá disconnect, o jogo trava, o jogo dá gargalada que, sabe, os frames ficam pausando, travando, fica caindo quadro. Loading gigante. Os loadings de 5, 10 minutos vai tomar no cu. Então, tipo, mano, entra, tem uma lista inteira de problemas em PC. O que tava faltando agora é dar hard crash no PC, que é exatamente o que está acontecendo. Várias e várias pessoas estão começando a relatar agora que, literalmente, o computador tá ficando louco, tá dando hard crash, ele tá rebutando. Sabe o que é um computador não parar de reiniciar? Ele inicia, aparece a tela do Windows, ele inicia de novo. Sim, parece que deu pau no Windows todo, né? Fode o Windows todo. Tem pessoas, ó, o usuário, que é se é bom, soft, falou aqui no Reddit que ele disse que ele achava que tava ficando louco, mas ele, literalmente, teve que trocar componente por componente no PC por causa de hardware defeituoso. E isso começou a ocorrer após os shutdowns que estavam rolando com o Anthem, o PC desligar, né? Peraí, ele teve que trocar as peças do PC, cara? Ele tá testando peça por peça o que tá dando errado no computador dele, porque ele não tá conseguindo mais... Não consegue ligar o PC. Não consegue ligar, cara, não consegue ligar. Meu Deus. E olha só, e mesmo assim, o cara tinha um PC bom, porque ele tava mantendo a temperatura do computador dele abaixo de 70 graus centígrados. Ou seja, não tem essa, galera, de, ah, o meu PC é bom e o PC dele era ruim por isso tá dando... Não. Tem galera aqui, ó, tem relatos de pessoa com um computador de 4.500 dólares. 4.500 dólares de computador, a última placa de vídeo, o último processador, um bilhão de RAM e o cara dando problema em Anthem. Anthem não consegue se jogar. Anthem travando num computador de 5K de bola. Você tem noção disso? Esse jogo tá quebrado num nível absurdo. Esse jogo leva a palavra quebrado a novos patamares. O céu é o limite pro Anthem. O Anthem quer fuder tudo. Eu acho que tem algum jogo que fez isso nessa geração ou na passada, eu não lembro. Nossa, eu não lembro. É difícil pegar um exemplo semelhante, tá ligado? Eu acho que Anthem é tipo o fracasso máximo que um software pode fazer, tá ligado? É, porque é literalmente um vírus, tá ligado? A gente zoou lá que o Fallout... Nossa, vamos zipar Fallout, mandar pro amigo falar que é vírus. Anthem é o verdadeiro vírus, tá ligado? Porque ele literalmente vai fuder... Anthem é o Trojan, é o Trojan, vai fuder o seu computador, vai fuder o seu console. Cara, isso é um fracasso assim absurdo, eu tô impressionado, mano. Vocês merecem... Mano, a BioWare merece um prêmio framboesa de ouro. Não, merece ser processado também, né? Vocês fracassaram em tudo, cara. Como vocês podem ser tão ruins no trabalho de vocês? Vocês estão de parabéns. Vocês são uma das piores empresas que eu já vi. Aliás, são não, né? Vocês se tornaram uma das piores empresas que eu já vi, porque vocês eram incríveis na época do Mass Effect raiz. Vocês eram incríveis na época do Dragon Age. Agora vocês viraram essa coisinha, né? A EA modificou, mutou vocês. Vocês viraram essa porcaria, né? Infelizmente, tá fazendo Andrômeda, né? Fez essa coisa desse Anthem. Então, assim, eu me pergunto. Mass Effect morreu pra isso? Mass Effect não morreu pra isso, cara? Pra isso vocês mataram a Mass Effect? Pra fazer essas coisas? Cara, que absurdo. Que absurdo. E aí, e é o que eu tô falando? Tô falando mal da BioWare, cara. Mas tem outra pessoa pra ocupar além desses, caras? E aí, né? Não tem, cara. A questão desses crashes é totalmente da BioWare, cara. Porque, olha só, pra vocês terem uma noção. Esse jogo, esses problemas que tão rolando, né? Nessas últimas atualizações que tá dando problema no PS4, no Xbox, no PC. São problemas que a gente já tinha desde o começo do lançamento de Anthem. Só que agora eles potencializaram em um nível absurdo. Tá dando crash em computadores, Playstations, Xbox se cuida. Então, galera, tá dando pra fritar, né? Um ovo em cima do Anthem. Do jeito que tá cagando o console. E aí, o que acontece? Você não pode virar e me falar que isso é problema de Engine. Porque a Frostbite, que é a Engine da Anthem, que é a Engine, né? O motor gráfico da EA Games. Já lançou games como Battlefield. Toda a franquia Battlefield. A franquia FIFA. A franquia UFC. A franquia Need for Speed. Todos esses games recentes da EA são lançados no Frostbite Engine. Eu te pergunto, o motor gráfico Frostbite, quantos problemas semelhantes a esses vocês têm ouvido recentemente? Você já ouviu falar de algum jogo daí que tá crashando e fodendo com consoles white recentemente? É, eu comentei, né? Que crashar o jogo é normal. Mas crashar o jogo, desligar o console, fazer o cara tirar componente do PC. O Anthem é o quê, velho? O que tá acontecendo? Eu nunca vi isso, velho. Absurdo, mano. Então, assim, o problema não é a Engine. O problema não é o motor gráfico. O problema é o desenvolvedor porco que não soube trabalhar com o motor gráfico e fez essa cagada. Se não bastassem as telas de loading, os loadings toda santa hora que demoram 5 minutos aparecem a cada 2 segundos na sua tela. Essa é a questão dele rodar mal pra caralho. Essa é a questão do crash. Ele ainda tá ferrando os consoles. Tá uma situação tão preocupante que a própria Sony liberou os refunds, liberou os retornos de dinheiro, né, cara? Estão devolvendo dinheiro pros consumidores porque tá dando um problema gravíssimo. E a gente sabe que a política da Sony pra isso é bem restrita, né, White? Sim. E uma coisa que eu fico bem chateado até com a EA, cara, é que por que que eles não entraram em contato com a Sony e liberaram o reembolso pra todo mundo que pedir? Exato. Tipo, não tem essa de agora, ai, é problema da Sony. A Sony, cara, a Sony tá no meio aí da treta. A Sony não tem nada a ver com isso, velho. Tipo, a EA colocou um software defeituoso no aparelho da Sony, no aparelho de Xbox e PC. Então, tipo assim, o problema é da BioWare e a Sony tá tendo que intermediar, tá ligado? O certo seria a EA bancar essa porra toda que aconteceu, essa cagada. Ó, vamos reembolsar todo mundo mesmo. Sony pode liberar que a gente paga. Só que não, né? Eles não querem fazer isso. Eles querem o dinheirinho deles ali. Então, o que que tá acontecendo? Quem tá se ferrando é a Sony, que tá tendo que resolver os problemas da BioWare e da EA. Sobrou pra bunda da Sony, que tá tendo que tancar isso tudo. E a EA e a BioWare não se pronunciaram em nada. Vocês são uma piada de mau gosto, vocês são um bando de palhaço. Eles só falaram que tão tentando arrumar, né? Eles falaram que tão tentando descobrir o problema, mas nem eles sabem o problema, velho. Eles não sabem a própria cagada que eles fizeram. Eles tão pedindo ajuda pra galera falar o que tá acontecendo. Porque eles não sabem o que tá acontecendo. E quem sai perdendo é quem? É o consumidor, é a Sony que tá tendo que fazer refund, tá ligado? E esses caras não fazem nada. Eles não mobilizaram refunds, não tem nada que você possa fazer pra devolver o seu dinheiro por parte deles. Então isso aqui é um absurdo. Vocês são ridículos, vocês são o pior exemplo que a gente pode ter nos últimos anos de administração de game online. Vocês são uma piada e vocês, cara, vocês me dão nojo. Vocês me dão nojo. E mais nojo do que esses caras, é cara defendendo essas empresas. É cara defendendo o Enta. Tem youtuber aí que parece chihuahua, que só fica latindo, latindo, não faz porra nenhuma, não faz nada da vida. E ainda vem defender esses jogos porcaria, esses jogos porcos mal feitos. Falando ainda que quem critica a Enta não sabe de nada de jogos. Quem não sabe de nada de jogos é quem fica defendendo essa palhaçada. Fica passando pano em cima de empresa porca, tosca, que tá fudendo o console dos outros, tá fudendo o computador dos outros. Tá fudendo o mercado de jogos. E ainda fica passando pano em cima porque quer ganhar EA Game Changers. Vocês são uma piada. E eu peço pra vocês que estão assistindo esse vídeo que é fã na central, vocês não deem visualização, vocês não se inscrevam, vocês não dão atenção pra esses palhaços. Não dão atenção pra fanboy de Enta. Essa galera aí que fica fazendo conteúdo de Enta é totalmente parcial. Eles só defendem o jogo, eles falam que o jogo é perfeito. Eles culpam a crítica pelo jogo, isso é uma bosta. A culpa não é da crítica, a culpa é do jogo, o seu jogo é uma merda. E eles ainda tentam salvar o jogo porque afinal eles querem ganhar dinheiro em cima, né? O meu canelzinho é de Enta, eu tenho que falar bem de Enta, mas é perfeito. Não é perfeito, é uma bosta, tá fudendo o console, tá fudendo todo mundo. É indefensável esse jogo. Não tem mais o que fazer. Eu achava que a gameplay era boa, achava que poderia ter um futuro brilhante, mas a cada dia eu me surpreendo com cada cagada que a BioWare aí tá fazendo. Então assim, eu acho que esse jogo não tem mais salvação. Não consigo recomendar Enta pra mais ninguém. Por todos esses problemas que eu tava recomendando, eu recomendo que você mantenha o máximo de distância de Enta. Fique longe dessa cagada fenomenal. E o que vem aí pra BioWare eles merecem. Eles merecem tudo que tá vindo pra BioWare. Espero que feche mesmo o estúdio, espero que aí vá a falência mesmo. Porque é isso que vocês merecem, velho. Não só todos esses problemas que estão rolando. Você acredita que eles têm a cara de pau de tentar esconder o que tá acontecendo? Literalmente tem post no Reddit e post nos fóruns que estão sendo apagados com desculpa de que este não é o lugar para postar. Vamos postar apenas esses problemas na área de troubleshooting. Só que quando você posta o seu problema de PC ou de Playstation 4 crashando no Reddit na aba de problemas, de troubles, sabe o que acontece, White? Tem uma lista quilométrica de outros problemas, tipo, ah, e loading screen, ah, e demora pra carregar. Ah, e um monte de probleminha merda. E aí o problema sério do cara que tá crashando não consegue ter a devida atenção. Eles juntaram tudo no mesmo lugar pra parecer que não é tão grave. Exato. Então eles deletam os que estão na página principal do Anthem de Reddit e lançam pra galera de defeito. Só que a galera de defeito não consegue ver porque tem um bilhão lá. Então é uma administração porca, nojenta. Vocês não se pronunciam, vocês não dão reembolso, vocês não falam nada, vocês são porcos, vocês são nojentos. E vocês e os fanboys de vocês têm tudo ir pra vala junto, que é isso que vocês merecem. Eu espero realmente que esse jogo suma da face da terra, que a gente nunca mais tenha que falar de Anthem nesse canal. Mas eu acho que, eu duvido que a gente nunca mais tenha que falar de Anthem nesse canal. Porque do jeito que tá saindo merda desse jogo, é bem difícil que eu vá parar essa onda de merda. Então pode esperar que vai ter mais notícia do ruim de Anthem aqui, que provavelmente vai chegar porque esses caras conseguem cagar cada vez mais. Eu só fico pensando, mano, tem algum nível pior do que cagar um console e um computador, cara? Tem coisa pior do que o seu jogo ser literalmente um vírus? Eu fico pensando agora, qual que vai ser o novo patamar que Anthem vai subir agora nas próximas notícias? Eu tô curioso quanto a isso, Rete. Ah, cara, a gameplay do jogo era promissora, como tu falou. E a questão foi totalmente técnica, velho. O console, ele tá cagando os consoles, velho. Tá cagando o PC agora também. E, porra, quando você começa a afetar o hardware da pessoa, aí o buraco é mais embaixo, né? Se o jogo é ruim, a pessoa simplesmente para de jogar, né? Só que quando o negócio já tá começando a afetar o seu computador ou o seu console, aí é mais complicado. A pessoa tem outros jogos, tem relatos online de pessoas que estão jogando outros jogos e não tem esse problema. É só com o Anthem. Então, claramente, é o problema do jogo, né? Cara, isso é patético, isso é ridículo. Eu, sinceramente, já tô cansado de falar de Anthem. Sério, tipo, cada dia é pior e isso estressa, tá ligado? Porque a gente sabe como é caro e como a gente sua, né? Pra conseguir comprar um jogo aqui no Brasil. E a gente vê as empresas simplesmente ignorando isso, sabe? Tipo, lançando o jogo incompleto. Aí tem fanboy aí que paga 250 no jogo, leva uma enrabada na bunda e tenta explicar por que que tá com o negócio na bunda, em vez de tirar da bunda. Então, cara, sério, não dá pra entender, velho. Não dá pra entender. Galera, abram os olhos de vocês, abram os olhos pra vocês que não tem nenhuma empresa de jogos imune que faça jogos, tá? Não tem nenhuma. A gente falou, até tem uma piada aí rolando lá, que no vídeo de Red Dead, num vídeo anterior, acho que foi do Dead or Alive, eu comentei com a galera o seguinte, se a gente tiver que criticar a Rockstar aqui, se ela fizer alguma cagada, a gente vai falar. Um dia depois a gente teve que fazer um vídeo do Red Dead. Então, não tem empresa imune, sabe? Se a CD fizer cagada, a gente vai falar também. Então, não confiem em ninguém mais nessa indústria. Não confiem em ninguém. Espero o jogo sair. Escutem a análise das pessoas. Vejam a nossa análise. Vê a análise de sites. Vê a análise de amigos. Converse com as pessoas que você conhece, que joguem o mesmo estilo de jogo que você, mas não confiem nessas empresas. Esse é o meu recado. E não confiem nos fanboys, galera. Se você tá vendo um canal dedicado, que só fala bem dessas coisas, eles são parciais, sim. Essa galera que fica defendendo o Anthem, essa galera que fica defendendo jogos específicos, cara, essa galera é comprada, sim. É parcial, sim. E ainda é tóxico, tá ligado? Eles ficam xingando qualquer um que critica o webjoguinho virtual deles. Vocês são nojentos. Vocês são uma piada de mau gosto. Vocês vão fazer conteúdo decente. Vocês param de encher o saco dos outros. Vocês são uma piada de mau gosto. Vocês me dão nojo. Vocês são tão ruins quanto a comunidade que vocês defendem. Então, já sabem o que fazer, né, galera? Vocês já sabem o que fazer. Mantenha distância de Anthem, da sua comunidade, e de tudo que Anthem representa. Se o jogo é um nojo, se o jogo é uma porcaria, uma merda, ele tá representando, tá fudendo o seu console, então fica longe desse jogo. E é o que o White falou. A gente tá aqui pra falar a real. A gente vai aqui pra dar a nossa opinião. Se você gostou, gostou. Se você não gostou, pode vazar. E é aquela coisa. A gente tá aqui pra te avisar. Pra você não tomar no seu cu, pra você não jogar dinheiro fora, pra você não quebrar o seu console, e pra você saber onde investir. Então, pense muito bem. Pense duas vezes antes de comprar um jogo. E ouça atentamente as opiniões de todo mundo que tá ao seu redor. Porque com certeza pode salvar muita grana. Assim como a gente ajudou muita gente a salvar a grana deles não comprando o jogo porcaria, né, White? Enfim, galera. Quem falou que vocês foi o Lyle e o White? Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa escrutidão que tá rolando com essa palhaçada de uma aguda desenvolvedor porco. Deixa a sua opinião nos comentários. Bora debater sobre essa palhaçada. E não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde os próximos vídeos aqui da Central, os próximos debates, beleza? Galera, quem falou que vocês foi o Lyle e o White? Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Tchau. Tchau.